Bom dia a todos! Chegamos de Igaratá, nossa chacra, que é a vista de cima, da parte do lago, da parte do fundo. Deixa eu ver se consigo tirar uma da casa aqui. A casa aqui está nesse canto, mas está difícil. Então, mostrar a parte do lago, mostrar a casa ali na frente. Vamos andar um pouco. Aqui está a casa da chacra. Olha a Tânia lá. Vou levar. Espera um pouquinho. Pega o clorinho lá para ligar a caixa. Tânia já quer levar comida para os peixes. A gente hoje tem bastante coisa para fazer. Hoje é esse final de semana. Hoje é sábado. A gente tem... Chegaram as madeiras para terminar o galinheiro. Então, a gente já... Já recebeu os galinheiros. Madeira para o galinheiro. Já está aqui. Ali embaixo também, daquela lona azul também está. Então, a gente vai... Vai mandar ver. Começar a trabalhar já, já. Bonitas. A pimenta biquinho fica assim. Não tem quase nada. Caso tudo. Essa daqui. Que é a cambucí. E a dedo de moça está... Espera aí. Espera aí que eu coloco. Deixa eu ir aí. Bom, deixa eu ir lá colocar o clorinho para ligar a caixa. Para a gente começar a fazer as coisas. A madame já pôs a botinha dela. O sapatinho dela. Pega o meu também, por favor. Bom, deixa eu pôr o clorinho. Começar a fazer as coisas. A gente vai jogar comida para os peixes e vamos trabalhar hoje. As melancias aqui estão... Engraçadas, né? Elas começam. Não sei o que tem. Porque elas começam, olha. Melancia. Elas começam, mas morrem. Olha, Tânia. Eu acho que não pode tampar mesmo. Elas têm que pegar sol. Porque essa daqui também morreu. Com pretinha. Então, é só por baixo mesmo para não pegar fungo. Aquela que estava grandona, que estava aqui. Acho que por causa de tampar ela não pegou sol. Ela morreu. Olha, tem uma outra aqui. Ele já colocou? Acho que lá embaixo colocou. Não foi o caipa? Foi. Deixa eu dar uma olhada. Bom. Agora é deixar o o tempo para ver o que que dão essas melancias. Essas pequenininhas. Vamos ver. A outra está reclamando que a água está gelada aqui. Está frio ainda aqui. Vamos trabalhar. aqui, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Música Música Dá um bom dia aqui para as câmeras. Ela vai começar a jogar comida para os peixes agora, a ração. Ah, elas estão vindo. Olha aí. Estão vindo. Estão vendo os pequenininhos. Que bom. É, olha só. Estão vendo muito pacu, não? Estão vendo os pacus. Estão vendo os pequenininhos. Os pequenininhos já estão quase juvenis, quase. Enquanto ela dá comida aqui... Enquanto ela acaba de dar comida aqui, eu vou ali ver a horta. Vamos lá ver a horta. É uma dança. Está saindo bastante água, né? Tem que ver se está entupido lá. Ver se destampar. Olha a horta. A horta está... Esse lado de cá não está assim tão... Mas aqui já está nascendo um brócolis. Olha aí. Um brócolis. Eu não sei se é ninja. Não sei ainda qual arte marcial que eu vou colocar. Eu vou colocar ele. Olha, isso aqui tem um mato, ó. É, daí tem que tirar, né? Pegar a luva e tirar. Com a luva. Olha aqui um grandão matão, ó. Então, com a luva eu tenho que tirar. Gente, olha a nossa beterraba. Olha, Toninho, ali, ó. Olha a beterraba. É beterraba, né? É, beterraba. Olha lá, olha lá. Olha lá. Não sei quanto que tira isso. Não, tem que deixar crescer. Mas, pô, mais precisa do que isso. Ó, tem que vir... Realmente, tem que vir com a luva e tirar. Porque tá muito coisa. Tem espinho pra caramba. Oi? Olha o quiabo. Olha o quiabo, meu. Isso daqui pode tirar. Quando tiver as galinhas, jogar pras galinhas. Ali tem... Ó, tem que tirar tudo. Olha, olha a couve aqui nascendo. Couve manteiga. Tem que tirar essas coisas do outro lado. É, tem que tirar essas coisas do outro lado. É. Olha. Ó, tem que depois vir com a tesoura e podar isso aqui. Olha o quiabo. Olha o quiabo. Quanto quiabinha. É, vamos ver. Tomar aqui nasce é bastante. Porque dois treinos funcionam. Olha só. Quanto quiabinha. Uma coisa mais bonita. Muito bonitinha. Olha os tomatinhos nascendo. Cadê? Olha. Olha. Os tomatinhos nascendo desse lado. Depois tem que trazer o bambu. Quero ver se o senhor vai trazer o bambu. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Mostra. Olha aqui. Cheiro de tomatinho. Nossa, o negócio está muito bonitinho. Gostei demais. Tânia. Aqui foi o que eu... Aqui eu coloquei remédio. Bom, deixa eu pôr o meu sapato lá para começar a trabalhar. Ah, Tânia. Isso daqui não deu não, viu? Pena. Vamos ver. Vamos ver. Bom, também é inverno. Vamos ver. Inverno não. Ótimo. Bom. Está trazendo muito folha nova, ó. Bom. Vamos que vamos. Temos muita coisa para fazer. Olha. Sobrou uma mexeriquinha. Temos muita coisa para fazer. Esse final de semana. Vamos que vamos. Cuidado aí. Presta atenção. Olha. Olha. Cheio de... Amora. Como é que é? Vou contar para o teu pai que tu namora. Gostei de amora. Olha. Cheio de amora. Cheio. Cheio de amora. Vou comer um mazinho também. Se não tiver um. Doce. Tá zedinho. E aí? Tá entupido? Bom. Olha que dia lindo. Maravilhoso que vai ser hoje. Olha. Coisa linda aqui. Bom. Vamos ao trabalho. Hoje as madeiras já chegaram logo cedo. E aí? Toninho já vai começar a carregar lá para... Aqui são os pregos. Para o fundo. Cuidado com o carro. Tem que abrir depois. Deixa eu levar. Por vez. Aí tu vai trabalhar. Né? É. Vai fazer as coisas lá dentro. E eu vou levando as minhas simulações. E aí? Tá bom. Ok? Aqui não te atrapalha. Ó o Silvio. Chegou. Vai. 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 Aparecido. Vai. Vai. Vou ter que cortar esse aparecido aí, né? Hum. O problema é seu. Esse é muito aparecido. Aí dá um sorriso, Silvio. Dá um sorriso com o gato. Com o gato. O que é o gato. Se inscreva no canal 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 E aqui Olha quem está aqui Essa daqui parece até grávida Olha o tamanho da barriga da bicha Olha só E a outra aqui Estão as duas E eu vou vir para cá E eu vou vir para cá mais um pouquinho Enquanto a Tênia acaba o almoço lá Que ela está acabando Para eu poder Vou deixar já A tábua posta lá Que assim depois eu só Só venho e acabo Gente, eu estou aqui E agora eu vou fazer um frango Dei uma queimadinha Olha aí, ó Deu uma queimadinha, sim Mas O sabor está maravilhoso Viu? Está muito bom Agora vamos ver aqui Encheu? Derramou até Ó, o meu franguinho, ó Que estava congelado, já não está mais E a beterraba está ali Já, já vai estar pronto Mesmo assim, até acho que eu não demorei muito Olha lá, o patrão lá já lavou na mão Tem beterraba para tirar lá na horta Tem que tirar aquelas coisas Mas ainda está pequena A beterraba Quanto tempo a gente plantou? Você lembra? Você lembra quanto tempo? Que a gente plantou? Bom, amamos Acabou o almoço Aqui tem uma berinjela Não, beterraba Beterraba, né? Aqui é um franguinho com Refogado com pimentão Cebola E ali é o arrozinho que ela fez Que ela deu uma tostadinha no alho Mas está cheiroso Parece que está gostoso Agora vamos ver Eu preciso da minha farinha E é isso Vamos almoçar Que daqui a pouco a gente vai ter que ir na cidade Já, já E depois acabar indo as coisas lá Trabalho Bastante Quer um pratinho com o frango? Quero Olha aí O pessoal passeando a tarde Numa bela tarde de sábado Olha, num cavalo Só mulheres aí? Só, só mulheres Acho que tem Tem um lá na frente Um rapaz na frente Só mulheres Que beleza E nós vamos à cidade Vamos tomar um sorvete agora Para depois voltar Ela bota lá em casa Ok Até já Até mais Bom pessoal Já fomos na Na cidade Faltavam três morões Eu fui lá buscar Já almoçamos Se o Silvio está acabando aqui Eu já estou acabando Ali o forro Vou deixar aqui filmando agora Vamos lá Para a gente ver Deixa eu ver se ficou legal Direitinho Ficou bom Vamos ver O dia está lindo A telha daqui a pouco vai vir aqui Dar uma Mexida na horta E aqui vamos que vamos A telha daqui a pouco vai vir aqui A telha daqui a pouco vai vir aqui Ficou bom Ficou bom Come on E Move along Come on I said Babe I said Babe Oh Honey Come Go Along You gotta Yeah Yeah You gotta Move along Gotta Feel it Feel it Feel it Do you gotta Feel it Feel it Feel it Do you gotta Feel it For the whole way You gotta Tchau. Olha só para o sopão que a Tânia está fazendo. Tem um monte de carninha aqui. Ela vai mostrar para vocês a sopa que ela está fazendo. Eu vou, de vez em quando eu sumo. De vez em quando eu apareço. Olha, estão pegando fogo sozinha. Que beleza, se não que a madeira está seca, está boa. Já terminou de fazer suas tarecas. Falta só aquilo lá, mas eu vou fazer amanhã. Porque hoje eu acho que já está escurecendo. Tem que tirar a escada de lá de dentro ainda. Já fechou lá atrás. Não fecha, já fez e veio. Depois vai tomar banho. Porque depois vai ficar mais frio. Vai que eu vou tomar banho. Ah, eu tomo. Bom, as ferramentas ali em cima. Distintor colocado. Se precisar é só tirar e jogar em algum lugar que estiver pegando fogo. Espero que isso nunca aconteça. É mais para segurança, proteção. É isso. Distintor de... Póquilo. Olha que jogada do Thierry. Que linda jogada. E o Ítalo... Voltamos a filmar novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, o Niton já tomou banho. Já está... Já está bem... Olha, essa casa está muito confortável. Muito gostosa. Agora... Sopão em andamento ali. Olha, ela está muito gostoso mesmo. Gostoso mesmo. Uma delícia. Bem confortávelzinho. Muito... Muito legal. Hoje a gente vai pôr as camas aqui no meio. Vamos dormir como se fosse uma cama de casal. Muito gostoso. E... Tânia, dá para pôr, viu? Oi? Olha só. Deixa eu primeiro mostrar aqui a sopa. E aqui... Aqui lá em cima a batata tem a coisa. Tu não vai pôr? Cozinhando a carne também. Ah, tu está cozinhando a carne aqui. Olha o fogo. E olha a Tereza, está fogo mais em tronca ali. Se daí a gente tinha que cortar. Eu já cortaria. Deixa assim, olha. Mas eu não sei cortar. Eu cortaria, pô. Só pedir. Não, tá bom. Só pedir. Não, então. Mas deixa ele para fora agora um pouco. É. Porque esse tronca é grande. Eu tenho colocado um monte. Acho que ele cortou grande. Ele cortou grande. Deixa eu ir lá. Vou cortar alguns. Vai. Olha o fogo. A Tereza pôs... Olha só. A palha de pressão... Estava ali... Fervendo. A Tereza pôs mais água fria. Pôs mais lenha. Daqui a pouco começa a enchiar de novo. Olha só o fogaréu. Daqui a pouco vem a amiga nossa aqui. Vai. Jantar com a gente. E... Estamos indo. Fazendo coisas. Se divertindo. E comendo. Agora eu acho que vou ter que pôr mais lenha aqui. Pessoal. Uma barata. Eu deixei a Tereza pôr mais lenha. Eu deixei a Tereza ontem. Aliás, deixei a Tereza hoje. Hoje. Na... Quando começou a fazer aqui a... O fogo, né? Eu deixei ela filmando. Falei. Pô, filma aí também. E grava, né? O que você tá fazendo. Pra ajudar. Pra pôr no vídeo, né? Ela se atrapalha toda e fica... Fica desesperada. Uma barata.